Os incêndios não dão tréguas e Monção tem sido constantemente fustigado por este flagelo. Os bombeiros voluntários precisam sempre de novos equipamentos e depois de alguns anos de espera receberam um veículo pesado para auxiliar no combate às chamas. Monção tem tido nos últimos anos um número grande de incêndios. Dantes sobe incêndios no verão. Neste momento é todo ano. Desde janeiro, desta parte, já vamos com mais de 60 focos de incêndio no nosso concelho. Por isso é que temos que trabalhar todos. Os bombeiros, os sapadores, a junta de freguesia, os funcionários, os vigilantes e os donos das propriedades florestais. É importante porque a nossa zona é uma zona muito fustigada a nível de incêndios florestais. Possuímos só uma viatura deste nível para o combate a incêndios. Neste momento já temos duas. O veículo custou cerca de 200 mil euros e foi conseguido com recurso a fundos comunitários. Uma ajuda preciosa para a época de incêndios que se aproxima. É um Roy Royce, um Ferrari do combate ao incêndio, que vai permitir que os nossos bombeiros tenham equipamentos mais capazes, com outro alcance. Mais equipados. Preparados estamos sempre, lutamos sempre por melhor. Agora, lá está, na questão de incêndios, se for igual ao ano passado, não é fácil. Um trabalho para o qual estão preparados e agora também melhor equipados para fazer face aos incêndios.